A Semana da Arte Moderna foi um grande acontecimento para o Brasil, mas antes de nós aprofundarmos na Semana de 22, precisamos entender um pouco do que estava acontecendo antes. Afinal, o que acontecia antes da Semana da Arte Moderna? No centenário da independência do país, ocorrido em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas, como o advento da industrialização, o fim da Primeira Guerra Mundial, entre outros. Surge a necessidade de recorrer a uma nova estética e daí nasce a Semana da Arte Moderna. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeiras de São Paulo, que junto com os fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Assim, unido à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Foi assim que durante três dias, 13, 15 e 17 de fevereiro, essas manifestações artísticas, políticas e cultural, reuniam jovens artistas, irreverentes e contestadores. Alguns eventos que, direta ou indiretamente, motivaram a realização da Semana de 1922, mudando as atitudes jovens artistas modernistas. Em 1912, Oswaldo de Andrade é dona da Europa, impregnado em futurismo de Marinetti e afirmando que estamos atrasados 50 anos em cultura, chafudados ainda em pleno parmoseirismo. Em 1913, Lázaro Cedal, pintou Lituano, realiza a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país, que é nas palavras de Mário de Andrade. Em 1914, primeira exposição de pintura de Janita Malfatti, que retorna da Europa trazendo influências pós-impressionistas. Em 1917, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, que são dois grandes líderes da primeira geração do modernismo no Brasil, tornam-se amigos. Publicação de Há uma gota de sangue em cada poema. O livro de Mário de Andrade, que utilizou o presodônimo Mário Sobral para assinar essa obra pacifista protestando contra a Primeira Guerra Mundial. A Semana, de uma certa maneira, nada mais foi que uma evolução de novas ideias totalmente libertadoras, nacionalista e em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Vamos nos aprofundar na pintura do período. Alguns pintores brasileiros ficaram mais famosos do ganhar notoriedade após a Semana da Arte Moderna, evento que aconteceu em São Paulo, em 1922. Conhecido como os grandes nomes da pintura modernista brasileira, os artistas afundaram o movimento cultural que preservavam por uma arte mais livre, sem regras estabelecidas e, enfim, modernista. Entre os grandes nomes da pintura está Tarsila do Amaral, paulistana, que teve a oportunidade de estudar a arte em vários países europeus. Foi isso que influenciou Tarsila a ser uma das principais figuras do movimento modernista brasileiro. Participou dos movimentos nacionalistas pau-brasil e antropofágico, que marcou seus quadros com paisagens do Brasil, cores vivas e alegres. Suas principais obras são os quadros Abapuru, de 1928, Antropofagia, de 1929, e Operários, de 1933. Outro grande pintor é Edie Cavalcante, que nasceu no Rio de Janeiro e foi eleito o melhor pintor brasileiro Bienal de São Paulo, de 1953, e foi um dos idealizadores da Semana 22. Também teve contato com diversos pintores internacionalmente conhecidos, como Picasso e Matisse. Em suziais pela Europa, gostava de pintar festas populares, favelas, operários, em telas que passavam a constante sensação de alegria e celebração. Suas obras mais importantes são Cinco Moças, de Guaratinguetá, de 1930, Aldeia de Pescadores, de 1950, e Carnaval, de 1972. Cândido Pochinali nasceu em Brotoski, o qual, aos nove anos, ele participou da restauração da igreja de Brotoski, onde, após isso, começou a estudar desenhos e pinturas, onde estudou na Escola Nacional de Belas Artes, que, logo nisso, ele cresceu rapidamente, e, entre as suas 5 mil obras, três, uma das mais sugestões da cor foi O Painel Guerra e Paz, em 1956, O Lavador de Café, em 1934, e O Rio de Retirantes, em 1944. Anitta Malfatti, paulistana que o dom da mãe, o dom para as artes plásticas. Foi quando, adolescente, que Anitta se dedicou às suas primeiras telas. Tendo estudado, depois, anos do exterior para encontrar seu estilo, foi o principal alvo das críticas a pintura modernista no Brasil, e, por consequência, uma das mais importantes. A artista tinha uma atrofia na mão direita, mas aprendeu a fazer seus trabalhos com a mão esquerda e trabalhou até a sua morte. Entre os seus principais trabalhos estão O Homem Amarelo, de 1917, O Farol, de 1915, e A Mulher de Cabelos Verdes, de 1916. Vicente do Rei Manteiro, com um artista múltiplo nascido em Pernambuco, que trabalhou com escrita, desenho, escultura e pintura, fez amizade com um grupo de modernistas que idealizaram a semana de 1922. E expôs oito de suas obras. O artista também esteve no exterior, especialmente na França, onde frequentou a Academia Julia, em Paris. As suas principais obras são Mulher com Galinha, 1925, Deposição, 1924, Cato e Artesão. John Grass. Apesar da sua nacionalidade e formação artística suíça, Grass passou boa parte da sua vida no Brasil, trabalhando como pintor e decorador especialmente. Participou da semana de 1922 por conta da sua amizade com Oswald de Andrade, expondo sete obras. também foi um dos sócios fundadores da sociedade pró-arte moderna, conhecida como SPAM. Seus principais quadros são Quinteto, de 1966, Magia e Amazonas. A sessão de arquitetura da Semana da Arte Moderna de 1922 se resumiu à exposição dos trabalhos de dois arquitetos estrangeiros, o espanhol Antônio Moia e o polonês George Prisselberg, que reapresentou um projeto de resistência praia, de inspiração neocolonial. Não havia, portanto, contradição entre o estilo e o desafio estético lançado na semana contra o estabelecimento acadêmico, entronizado na pintura, na poesia, na música, na escultura e na literatura. Os trabalhos apresentados por Moia, nenhum deles construídos, eram híbridos de influência, sem que em qualquer momento se pudesse vislumbrar algum traço da poética maquinista. Apesar de pouca afinidade com o então desconhecido movimento moderno, estão os trabalhos de Moia e mais próximos destes do que o polonês Prisselberg, que apresentaria um colonial abastante afrancesado e que, após a semana, não manteria nenhuma relação com algum grupo modernista. Em relação à escultura, em 1922, Vitor Brechetti faz pouco desenho de obra das obras da Semana da Arte Moderna, quando teve suas esculturas expostas no Teatro Municipal de São Paulo. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora ao movimento da Semana da Arte Moderna, em 1922, referindo-se ao vanguardistas como subversores da arte, espírito cretinas e débeis, ou futuristas endiabrados. Mas uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. Vale ressaltar que a Semana em si não teve grande importância em sua época, com o tempo que ela ganhou seu valor histórico ao projetar-se ideologicamente ao longo do século. Devido à falta de um liderário comum com todos os seus participantes, ela dejavou-se em diversos movimentos diferentes, todos eles declarando a levar adiante a sua herança. Há um poema que exprime bem a Semana da Arte Moderna. Poética, de 1922. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho venárculo de um vocábulo. Há baixos puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador. Político, crítico, siflítico, de todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, o secretário do amante exemplar, com cem modelos de carta e as diferentes maneiras de agradar a graves mulheres, e etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero saber do lirismo, que não é libertação. Manuel Bandeira. Música 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 Música